Segunda-feira já começou e começou em grande estilo porque é o seguinte Saiu um novo trailer de Deadpool e Wolverine, o único filme da Marvel Studios que vai chegar esse ano nos cinemas Na verdade chega em julho, né, nesse ano nos cinemas, é o único filme da Marvel do ano E meus amigos, não assisti o trailer ainda, deixei pra assistir junto com vocês Porque tem muita gente já falando que o trailer tá insano, então eu vou ver junto com vocês, tudo bem? Mas eu não tinha um capítulo pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal, já ativa o sininho pra você ver nada Porque aqui eu trouxe muitos filmes, será que é isso mais? Então as suas que são muito precisas, eu quero, serve no canal mesmo pra você não perder nada E ficar ligado em tudo que tá acontecendo desse mundo de filmes e desse mundo de séries Bem, aproveita também, comenta aqui pra mim como tá a sua expectativa pra assistir Deadpool e Wolverine Que eu quero saber, tudo bem? Então comenta aqui embaixo, tá? Então bora lá, vamos ver esse trailer juntinho aqui, eu ainda não vi, deixei pra assistir junto com vocês Então basicamente eu vou ver agora junto com vocês então Então bora lá, vamos ver esse magnífico trailer junto em 3, 2, 1, bora! You're not welcome anywhere Hi Peanut, I'm gonna need you to come with me right now Look lady, I'm not interested Alright, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy Here we go Oh, whiskey dick of the claws It's quite common in Wolverines over 40 You don't want this Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider I'm about to lose everything that I've ever cared about Not my fucking problem Is that what you said when your world went to shit? Come again This Wolverine let down his entire world Want to talk about what's haunting you or should we wait for a third act flashback? Uh, go fuck yourself I don't know anything about saving worlds But you do Trust me kid, I'm no hero You were an ex-man You were the ex-man I am soaking wet right now Boys are so silly This is what I'm talking about Big slow motion action sequence Who knows if you live or die Let's fucking go Let's fucking go Yeah Wanna do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits What about Bolivian marching battle? They know all the slang terms, they have a list Even snowboarding? Even disco dust Why girl interrupt? Even forest bump Do you want to build a snowman? Yes Mano, ficou muito Cara, ficou muito interessante O finalzinho do Do trailer Que a gente vê que eles fazem uma brincadeirinha lá Falando do Kevin Feige, né mano Ficou muito legal Vamos analisar esse trailer então Que foi divulgado, bora lá Aqui a gente vê já o nosso Bomberini meio que aposentados assim Em um barzinho, né Bebendo, né Pelo que a gente consegue ver, né Cara, esse bar aqui, se eu não me engano Parece muito o bar do jogo do Bomberini Lembra que foi divulgado aquele teaser do jogo do Bomberini De Marvel Bomberini Mano, parece muito idêntico a esse bar, viu Só tô falando que eu tive que colocar essa pauta aqui no vídeo Porque parece muito idêntico, sério Sem brincadeira E aí meio que ele fala que não é bem-vindo em lugar nenhum Daí ele fala Sai da porra do meu bar O cara mesmo falou pra ele que não é bem-vindo em lugar nenhum Que ele tem que sair da porra do bar dele E aí quem aparece é o Deadpool Ele dá uma parecida que ele fala Oi, amendoinzinho Quer dizer, ele zoa o Bomberini Chamando ele de amendoinzinho, né cara Que interessante E aí meio que o Deadpool tá recrutando ele E aí tipo, tá pegando Pegando ele, né Pra trabalhar junto Vamos dizer assim Olha, lady Não tô interessado Ok, bom E aí acontece que estou apressadão Daí tipo, começa a falar que ele tá literalmente apressadão Eu tô meio que no tic-tic, então Opsie-daisy Aqui vamos, hein Certeza que eu acho que nessa cena aqui não mostra Mas a gente deve ter uma briga desses dois no bar Aqui não vai mostrar agora nesse trailer Mas eu tenho certeza Que no filme a gente deve ter uma briga desses dois aqui no bar, viu Muito bom o Bomberini após 40 anos Olha só, dá tipo, dá uma zoada Mas ainda com o Bomberini, cara Muito estranho Ele ainda dá uma ameaçada no Bomberini, né cara Muito surreal, né E aí, mano A logo da Marvel Studios tá surreal Marvel, você tá de parabéns Só com essa logo sua, tá de parabéns, viu E aqui a gente vê uma cena interessante A gente já tinha visto que tinha sido vazado Tanto é que tem vídeo aqui no canal Onde eu comentei sobre isso Onde mostrava a antiga logo da Fox Studios Destruída Né, então eles já estão mostrando nesse trailer Como literalmente essa logo vai ser destruída Imagina isso no filme A gente já tinha visto essa cena aqui Que por sinal, era uma cena que a gente viu Daí tipo, deitado No primeiro teaser trailer que saiu, né E aí agora eles estão mostrando O Bomberini completo Que só parecia a sombra do Bomberini E agora eles estão mostrando O Bomberini completo Que o uniforme dele completo O amarelo Também top E aí ele fala Eu da tipo, fala Estou quase perdendo tudo Que já amei Ele conta que tá acontecendo com ele Que ele tá perdendo todas as pessoas Que ele já amou Nunca me importava Não é meu problema E aí o Bomberini fala Estou pouco me fodendo Cara, esse filme vai ser uma coisa De mistura de besteira Com a ação Cara, não vai ser muito bom isso É isso que você disse Quando seu mundo Viu para a merda? E aí, meio que ele fala Falou isso quando seu mundo Virou uma merda Tipo, joga pra ele E aqui a gente vê o Logan Meio que destruído, né Não lembro de qual o filme que é Qual o filme que é Comenta aqui embaixo Que é tanto conhecido o filme do Logan Que eu nem lembro mais Vem de novo Esse Wolverine Leve E aí, meio que o Wolverine Recruta ele Lá pro pessoal lá da TV Lá, né E ele meio que O cara que fala Esse Wolverine decepcionou O mundo dele Quer dizer O Wolverine decepcionou O mundo dele inteiro Então daí agora Ele não é mais bem-vindo No mundo dele, né Tava na TVA, né E aí, mano Tem aquela luta Que a gente tinha visto Já que tinha sido Aqueles vazamentos Que saiu O pessoal que vazou, né A luta entre o Wolverine E o Deadpool Mano, ficou surreal Agora com as coisas prontas Ah, essa cena Tinha vazado Cara, vai ser uma luta Assim, cara E desses dois Mano, muito estranho Olha isso, cara E aqui a gente consegue ver Mais coisas destruídas Ao redor No fundo deles Então a gente consegue Ver bastante isso Olha E aí que a gente vê Com o Wolverine Da marinha Que Agarrada, né Cara, essa cena Aqui, mano Ficou surreal Quando vazou essa cena Tinha vazado Essa Gravação Fiquei pensando Falei Pô, mano Isso deve ser muito louco Ver isso no trailer Ou no cinema E aí a Marvel Deu pra gente Isso no trailer Eu acho que essa cena Deve ser continuada Aquela cena do bar Tô duvidando muito isso E aí, como é que ele fala Vai se fuder Mano, o Wolverine tá diferente O Edwinson tá diferente Pra quem não sabe O Deadpool Cara, todo mundo diferente Nesse filme Em julho 25 de julho E aqui a gente já consegue ver O uniforme mais completo Do Wolverine Um amarelo Com aquelas botas Como já tinha sido vazado Em várias imagens Que foram divulgadas Então um pôster Tinha se divulgado E mostrava Não sei salvar os mundos Mas você sabe Meio que essa cena É uma cena do carro Vale muito lembrar Que na CinemaCon Gente Foram recebidos 10 minutos Do Wolverine lá Onde mostrava Ele com o Deadpool Ou ele com o Deadpool No carro Então talvez tenha a ver Com essa cena Viu Acredito eu Olha isso Mano Acredito E o cara Não sou o herói Eu não sou o herói Você foi um X-Man Foi um X-Man Ele ainda tá falando Você foi o X-Man Cara muito legal A musiquinha A musiquinha Vai seguindo eles Conforme eles vão andando A musiquinha Vai seguindo Estou todo molhadinho Agora Mano Tem que fazer Essa zoeira Cara Ah Isso Mano Não é ele Né gente E aí A gente vê As garras Do Wolverine Também Que tá muito surreal Essas garras Essa cena Que a gente já tinha visto Já no primeiro teaser Trailer Vai rolar sangue Quando Agora tu vendo Essa cena Tá arrepiado Só de ver essa cena Só tô arrepiado Sem brincadeira E aqui a gente vê A Cassandra Se eu não me engano Parece muito ela Uma cena dos dois Botano Também surreal Também Não tem Nada Com Mais uma cena Também Do O Deadbull Que ele tira O deadbull Do carro Joga ele pra cima E o deadbull Cai É eu acho Que essa é a Cassandra Não é gente Comenta aqui Se eu tiver errado Aqui Cassandra não Esqueci o nome dela Agora Mas daqui a pouco A gente vai A gente tá vendo Meio que uma máquina Aqui diferente Se eu não me engano Novamente O Wolverine Cara O cachorro Que coisinha fofa Desse cachorrinho E ainda fala, essa cena é enorme em câmera lenta Talvez a gente pense essa cena em câmera lenta Imagina que top essa cena Mais uma cena do Deadpool lutando desde um carro Mano, vocês vão se matar, né? Tô até vendo já Uma cena do Deixa eu até lembrar, gente, como chama Essa personagem aí Não esqueça, pra não falar errado pra vocês Só um pouquinho Deixa eu ver É a Cassandra Nova, tá certo É a Cassandra Nova Que a gente tá vendo aqui, meio que ela tá lutando Meio que é interpretada pela Emma Corrin Que a gente vai caçando A gente consegue ver ela meio que aí, ó Meio que ela brigando com o Verini Não sei aonde que é esse lugar aqui Mas pelo visto, são muito boas Cara, olha só Essa cena aqui, mano, volta um pouquinho só Quem sabe se você mora ou mora? Essa cena aqui, gente Talvez seja em um trono que ela deve estar, né? Acredito eu Tô trabalhando sem Opa Tem que eu já fechei aqui Essa cena aqui, também do Deles aqui, ó Mano, fuga muito surreal Eles tão vindo com tudo Quer saber? Calma aí Pronto, voltei Eu disse Quem quer eu sair, gente Do trailer, acontece Slow motion Quem sabe se você mora ou mora? Essa cena aqui, mano Vai ser muito bom, hein Deadpool lutando com o Verini Vai ser toque Vamos nessa porra Aí o Deadpool fala Vamos nessa porra E aí o Verini confirma Vamos nessa porra Mano, esse filme tem tudo pra ser um filme do ano, viu? Eu quero fazer alguma cocaína E aí meio que ele Que a vovózinha fala Que é cocaína, né? E aí ele fala Eba Ei, cocaína E aí ele fala Epa E aí ele fala O Kevin Feige falou Que cocaína não pode Então, uma coisa que Feige disse É off-limits O que é o Bolivian É uma tripina Eu não sei Todos os termos de salão Eles têm uma lista Até o snowboarding? Até o disco test A gente não pode A gente não pode Até o disco test 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 E aí meio que acaba Ó, seguinte Tô ansioso pro filme do Deadpool Não vou negar pra vocês É um filme que eu tô bastante ansioso É, dá pra ver Que a gente vai ter uma pegada Mais assim Como vou dizer pra vocês Mais zoeira mesmo Do Deadpool Que a gente conhece Então dá pra ver isso Mas como eu falei A gente vai ter que esperar Somente pra Até julho, né Por sinal Tá logo aí já Comenta aí Você tá ansioso também Tá com uma expectativa Muito grande Pra se Deadpool Bomberim Ou não Quer saber, tudo bem? Já aproveita já Também pra já, ó Se inscrever no canal já E ativar o sininho Pra você não perder nada E ficar ligado Desse mundo de filmes Desse mundo de séries Porque a qualquer momento Eu volto com mais novidades Desse mundo de filmes E desse mundo de séries Bem, então Até o próximo vídeo